Música Música Ilha grande de magia, hoje eu citaria É o Palom Azul, o Palom Azul, o Palom Azul Cultura que vem, fica nesse é domingo Tem algum bar que eu vou, no bar que eu vou, no bar que eu vou Quando chega a samba, chega o pão, o coração que vem de lugar Batalha faz a festa, e o meu corpo me aponta A chão que limpa e lança os razões, e a cultura que não vai ganhar Música 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 Música